O primeiro projeto de lei aprovado durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça dispõe sobre serviços farmacêuticos. De acordo com este projeto, as farmácias e drogarias do Estado ficam autorizadas a prestar à população alguns procedimentos como monitoramento de pressão arterial, temperatura corporal, glicemia, além da aplicação de vacinas, inclusive domiciliar. Devendo estes serviços, obedecer e constar em manual de boas práticas farmacêuticas. Este projeto vai permitir, facilitar a usuária dos serviços de farmácia porque ele autoriza, evidentemente de acordo com a lei federal e com o conselho, tanto dos farmacêuticos quanto as associações a permissão de prestar todos os serviços de saúde, inclusive vacinas, que é um grande questionamento. O segundo projeto de lei aprovado na CCJ obriga a realização do exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do Estado. O exame, conhecido como teste do coraçãozinho, vai permitir detectar a presença de cardiopatia congênita grave, que coloca em risco a vida das crianças. Tenho certeza que, tornando este exame obrigatório, nós vamos criar uma perspectiva de vida mais interessante para as crianças recém-nascidas em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto